Garantir o pagamento de dívidas trabalhistas é prioridade da Justiça do Trabalho. E para tornar o direito realidade, é preciso unir forças. Buscar bens para penhora, promover leilões e realizar audiências de conciliação são algumas medidas para efetivar as sentenças. A solução do processo é o nosso objetivo. Nona Semana Nacional da Execução Trabalhista. Todos pela efetividade da Justiça. Legenda Adriana Zanotto